Ah, 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 ah 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 Vai ficar contigo, jure, ser sincero Te leva a sério, tá apaixonado Pra poder fuder o bonde mente pra caralho Pra poder fuder o bonde mente pra caralho I love you Tu ainda acredita em príncipe encantado? Tu ainda acredita em príncipe encantado? O menininho, cafajeste safado O mano DJ, cafajeste safado Pra todas as menina que acha que nós se apaixona por elas Esse é o papo, oh Vem fila da puta bolada que aqui o papo é reto Vem que na tua check eu coloco o pau ereto Vem que na tua check eu coloco, 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 coloco o pau ereto Viciou no mano DJ porque ele é profissional Se apaixonou, chonou, sentou no meu pau Viciou no mano DJ porque ele é profissional Se apaixonou, chonou, sentou no meu pau Viciando com Carol Viu voa Come sua buceta, agora vou comer suco Amor I love you, amor I love you Come sua buceta, agora vou comer suco Vai ficar contigo, jure, ser sincero, te levar sério e tá apaixonado Pra poder fuder o bonde mente pra caralho Pra poder fuder o bonde mente pra caralho I love you Tu ainda acredita em príncipe encantado Tu ainda acredita em príncipe encantado O menininho, cafajeste safado O mano DJ, cafajeste safado Pra todas menina que acha que nós se apaixona por elas Esse é o papo Vem fila da puta bolada que aqui o papo é reto Vem que na tua check eu coloco o pau ereto Vem que na tua check eu coloco 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 o pau ereto Viciou no mano DJ porque ele é profissional Se apaixonou, chonou, sentou no meu pau Se viciou no menininho que ele é profissional Se apaixonou, chonou, sentou no meu pau Se viciou no menininho que ele é profissional Se apaixonou, chonou, sentou no meu pau Pega, 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 pita Pega, pega, pita Tu fala que me ame, nós finge que acredita Pega, pita Pega, pega, pita Tu fala que me ame, nós finge que acredita Amor, eu love you Amor, eu love you Comi sua buceta, agora vou comer suco Amor, eu love you Comi sua buceta, agora vou comer suco